Música Tradição e história Para quem cresceu na quadra vermelho e branco Sabe muito bem o peso que é carregar esse pavilhão E tinto o amor vai brilhar Meu pavilhão representa A escola do povo que vai chegar Fundada em 1956 A Gracifes Voz do Morro É a escola mais antiga do Carnaval de Rio Claro São 68 anos resistindo na avenida Graças a base que mantém a agremiação viva Eu falo que a velha guarda é o nosso maior alicerce A velha guarda e a ala das baianas São o nosso maior alicerce porque eles foram os pioneiros Não tem como Não tem tierres Se não tem a velha guarda Se não tem até o Edson Que é o nosso presidente Ou até o Antônio Marcos Faria Que foi um dos fundadores da sigla Gracifes A gente tem que olhar para trás Sempre com respeito E ao mesmo tempo É até absorver as críticas Porque os tempos são outros Mas não dá para você chegar Para o pessoal da velha guarda E falar assim Não, o que vocês fizeram Não serve mais Porque não Eles sempre vão estar agregando Eles são a nossa maior base Eu sempre quando dá Eu sempre paro para Conversar com o pessoal da velha guarda Ouvir Recebo alguns puxãozinhos de orelha Ó menino, não é assim Tal, tal, tal E de uma forma Eu também tenho que passar para ele Uma nova experiência do que está acontecendo Tem que ter essa troca E falando em resistência Esse é o maior legado da escola Que surge em um período Onde os negros eram proibidos De frequentar festas E bailes na cidade Nesse período de 1956 Existiam duas escolas A voz do morro Do José do Patrocínio E o Tamuio E nesse período Os negros não podiam frequentar Os outros clubes E às vezes Até descontava do salário O pessoal que trabalhava Na antiga Companhia Paulista Já descontava diretamente do salário Mas eles não podiam entrar Então nesses clubes Que tem hoje Aqui na cidade hoje Eles não podiam entrar Então esse lugar aqui Já era um lugar afastado A cidade acabava aqui Então eles pegavam Ó, tão bom Vocês querem um terreno para vocês? Vai lá perto do cemitério Porque era um lugar que Não tinha uma dimensão Que a cidade ia crescer Hoje aqui Acabou virando um Um bairro central Então eles não tinham dimensão Então vai lá perto do cemitério Então o que é ruim Sabe? Vai jogando para as favelas Vai ficando para os becos E vielas Então a gente vem para cá Em 1956 E cria esse prédio maravilhoso Que é o José do Patrocínio E a escola de samba Como forma de resistência E ela tem que sempre resistir Pela cultura e pela política racial Além de ser um clube negro A história da Gracifes Toda a história de conquista De garra Isso sempre nos dá orgulho Então a velha guarda da Gracifes É quem passou todo o período Do racismo diretamente Mas quando a gente escuta As histórias da velha guarda Tudo que eles sofreram Tudo que eles passaram Tudo que eles conquistaram Você sente uma necessidade De fazer parte Anos depois As histórias de outros carnavais São repassados como herança Para quem chega Entre troféus e lembranças A nova geração tem a responsabilidade De continuar essa trajetória A Gracifes é uma escola muito exigente A Gracifes, a voz do morro Ela é uma das escolas que Você sempre tem que manter a tradição Mas ao mesmo tempo tem que inovar Então Eu como mestre de bateria da escola Tenho um fardo Que eu carrego dos antigos mestres Serem os melhores da cidade O mestre Licão Que foi o primeiro Até o mestre Beto Que foi o último Antes da minha entrada Então aqui passou Gilmar, Vadinho, Dadá Alvimar, Veloso Então tem uma tradição muito grande Então a comunidade é muito exigente E nesse carnaval A escola tem como enredo Somos o que somos E por isso podemos Exaltando as conquistas do povo preto Até sair realmente o tema do papel Muitas coisas foram discutidas E aí De passar alegria De passar força De passar as representatividades negras Então acho que o Pedro conseguiu Resgatar um pouquinho da história Mas falar Somos a escola do povo Somos a escola mais velha O externo sempre fala assim pra gente Vocês tem que falar de outros assuntos Vocês tem que falar do azul do céu Vocês tem que falar do verde da mata Vocês tem que falar de outros assuntos Só que internamente as pessoas que são Enraizadas na escola Sempre falam Nós temos que falar de nós Da nossa história Então a gente tem esse choque Também E pra escolha desse Desse tema Enredo Teve várias Discussões Só que a gente queria falar O tema é Somos o que somos E por isso podemos A gente quer falar de uma forma Que também Toda vez que a gente vai falar Da cultura afro A gente só fala desse processo Da escravidão E também a gente esquece Muitas das vezes De exaltar O período que a gente também É vitorioso Em busca do seu sétimo título A Gracifes tem como cores oficiais O vermelho e branco E o símbolo Um caramujo A escola entra na avenida Com o enredo Por isso podemos Desfila no sábado Às onze e meia da noite São quatrocentos componentes Oitenta ritmistas E três carros alegóricos E dez alas E quer surpreender a todos Com um carnaval alegre E brilhante Na passarela do samba A escola tem uma tradição Que a bateria sempre vem Predominando vermelho e branco A gente vai manter essa tradição Porém, a escola vai vir muito alegre Com muitas cores A gente vai brincar com as cores Esse ano Então vai vir uma escola Totalmente diferente Dos outros anos Você traz tudo o que você está vivendo Nos últimos meses Com a escola A preparação As discussões A organização As alegrias Os cansaços De você dormir tarde De chegar Principalmente nessa semana Que para finalizar os carros Você sai de madrugada Do barracão Então Tudo isso Às vezes Você descarrega ali Antes de passar A linha do start E aí Quando Eles anunciam lá Gracias do voz do morro Então É Só emoção E a emoção No dia do desfile Vai ficar Para a bateria Pegada louca Com paradinhas E surpresas A gente tem uma paradinha Da bateria A gente tem uma paradinha Da bateria Que a gente vai fazer Em determinados momentos Do desfile Algo jamais feito No Carnaval de Rio Claro E também no Carnaval de Rio Em São Paulo Então vai ser uma surpresa Vai ser um impacto A voz do morro recuou E tinto o amor vai brilhar Meu pavilhão representa A escola do povo que vai chegar A voz do morro recuou E tinto o amor vai brilhar Meu pavilhão representa A escola do morro que vai chegar A escola do morro que vai chegar A escola do morro que vai chegar A escola do meu coração A escola do morro que vai chegar 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 Obrigado.